Deus sabe, sou esbola, Deus me deve no andor Deus sabe, sou esbola, Deus me deve no andor Vem do lado da mão direita, nos pés de nosso Senhor Vem do lado da mão direita, nos pés de nosso Senhor Deus sabe, casa santa, aonde Deus fez a morada Deus sabe, casa santa, aonde Deus fez a morada Aonde mora o carizento e a rocha consagrada Aonde mora o carizento e a rocha consagrada